Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, hoje foi lançado mais um jogo de corrida aí, Le Mans Ultimate, que é um jogo oficial do Campeonato Mundial de Endurance da FIA e das 24 horas de Le Mans. A ideia do Le Mans Ultimate é oferecer um jogo imersivo tanto para jogadores experientes quanto para jogadores iniciantes no esporte do gênero. Ou seja, se você é um jogador casual que tem apenas um controle aí, você vai poder se divertir com esse jogo também. Nesse jogo a gente vai poder dirigir os mais recentes hipercarros da temporada de 2023. Vamos ter carros da Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac e vários outros carros do Mundial de Endurance da FIA. Além dos hipercarros, a gente vai ter uma série competitiva de classes, como a LMP2 e a GTE. O Le Mans Ultimate usa o DNA de simulação do R-Efector 2. O estúdio 397 trabalhou em estreita colaboração com as fabricantes para trazer os carros mais autênticos para o grid. O Le Mans Ultimate também vai utilizar o avanço na simulação de evolução de pista. Ou seja, a sujeira na pista, as condições climáticas, borracha na pista, tudo isso vai influenciar no manuseio dos carros. Os carros também evoluirão com a corrida, com acúmulo de sujeira e detritos, para dar mais imersão ao jogo. O modo online vai utilizar o sistema de ranqueada, vai ter o Race Control, onde o jogo vai analisar o seu comportamento e vai definir com quais jogadores você vai poder competir. No Le Mans Ultimate, o jogador terá suporte de controle melhorado, bem como o nível de dificuldade selecionável. Para permitir que o jogador determine seu próprio nível de habilidade com a ajuda para iniciantes, permitindo assistência ajustável. Ou seja, se você é um jogador novato, você vai poder mexer em todas as assistências disponíveis nesse jogo e tá bem completo. Eu ainda não adquiri o jogo, eu pretendo comprar esse jogo, ele tá na Steam por R$96, é um jogo que é bem leve, tá? Uma placa de vídeo é 1050 Ti, já roda esse jogo tranquilo. E pelo nível de assistência que tem nesse jogo, o jogo tá muito acessível. E pra quem não conhece algumas pistas, dá pra ver que o jogador tá utilizando a linha de traçada e ela funciona muito bem nas curvas. O jogo tem um sistema parecido com o do Fosamotor Sport, onde você tem um dia de treinamento, onde você fica ali dando volta na pista, fazendo acerto no seu carro pra conhecer melhor o carro, saber como que ele vai se comportar na pista e comparar com outros jogadores. Depois você tem um dia de qualify, onde você vai determinar a sua volta mais rápida pra ver onde você vai largar ali no grid. E no final, o dia da corrida. E na corrida, o sistema de inteligência artificial do jogo vai determinar o seu rank baseado no seu comportamento na pista. E esse jogo aqui é tipo o Aceto Corsa Competizione. Tudo que você fizer aqui vai influenciar no seu rank. E nesse simulador aqui funciona, não é tipo o Fosamotor Sport, que você tem um rank lá, mas por enquanto não serve pra nada. Assim como nos campeonatos de Endurance, a largada vai ser em movimento, com um Safety Car na sua frente. Eu queria muito andar com o Sport 911, mas eu acredito que não vai ter como por enquanto, até o pessoal fazer o mod aí, né? O HUD do jogo eu achei muito limpo, achei até melhor do que o Fosamotor Sport, principalmente a posição dos jogadores. O HUD é um pouco transparente, então dá pra você ter uma tela bem limpa, sem diferenciação de cores. O gráfico do jogo me lembra muito o Aceto Corsa Competizione, só que um pouco melhor, mais polido. Por enquanto, esse jogo só está disponível na Steam, ou seja, por enquanto só vai rodar no PC. Os requisitos mínimos é um processador i5, ou uma AMD FX 8120, com 8GB de RAM. Uma placa de vídeo, uma GTX 950, muito leve esse jogo, de 4GB. Ou uma AMD RX 470, e ele vai precisar de 30GB de espaço no seu HD ou SSD. Os requisitos recomendados é um Intel i5 de 9ª geração, ou uma AMD 13600X. A placa de vídeo, uma 1070 de 8GB, ou uma RX 580. Dá pra ver que é um jogo bastante leve. Essa gameplay que você está vendo aí, eu consegui na internet, então tá com a qualidade bem baixa. Mas quando eu pegar esse jogo, eu pretendo trazer algumas gameplays aqui pra gente. Vários testes pra gente ver como que esse jogo se comporta jogando no controle. Eu tenho algumas imagens aqui da câmera externa, e dá pra ver que a movimentação do carro é muito boa. Esse jogo me impressionou nessa questão de movimentação do carro. Eu não tô vendo o mapa ficar tremendo, igual é no Aceto Corsa Competizione, ou no Gran Turismo. Dá pra sentir que o carro tá se movimentando bem. Apesar que eu acredito que o cara que jogou esse jogo, ele tava jogando no volante. Então, eu não tenho certeza de como que vai ser o comportamento desse carro no controle. Por isso que eu tô curioso. Eu acredito que hoje eu vou fazer uma vaquinha pra eu comprar esse jogo aqui. Porque eu achei interessante a câmera externa dele. Principalmente a movimentação do carro. Não parece, no meu ponto de vista, que quem está se movimentando é o mapa. Que é uma sensação que a gente tem em outros jogos, como o Aceto Corsa Competizione, ou o Gran Turismo também. Parece que a câmera é meio que travado, né? Dá pra gente perceber a movimentação mais suave aqui. Essa aqui é a câmera que se você entrar na Twitch agora e pesquisar Gran Turismo, você vai ver que 90% do pessoal que joga o Gran Turismo gosta de utilizar essa câmera. Eu, particularmente, não gosto de jeito nenhum. Pra mim, ou é a câmera interna ou é a câmera externa, a de perseguição. Eu prefiro a externa de perseguição porque eu gosto de uma pegada mais casual, jogar no controle. Cara, o som interno do carro tá muito real. Escuta aí. Temos mais uma imagem aqui, só que da subida da Urruji, né? Eu acredito que o cara tá jogando no volante. Só que aqui a gente teve uma pequena queda de FPS, mas dá pra ver muito bem como o carro se comporta. Eu tô achando interessante, cara. Eu queria ver o pessoal correndo com outros modelos, né? O pessoal focou mais com os carros da categoria protótipo, né? Que são carros da hora. E a câmera interna deles eu gostei também. Tá uma câmera com a movimentação bacana. Não achei estranha a movimentação. E com certeza deve ter configuração aí pra você regular a altura, a profundidade da câmera interna também. Eu dei uma última pesquisada no jogo e eu vi que os jogadores que estão tendo a oportunidade de jogar ele agora estão reclamando da questão de otimização. Ou seja, o jogo deve estar um pouquinho pesado. Mas a galera elogia muito a fidelidade do som dos carros e a modelagem também. Então tem um ponto positivo e negativo. E a galera fala muito bem do preço do jogo. Pelo que eu olhei na Steam, o jogo tem mais pontos positivos do que negativo. É um jogo lançamento que é mais barato que o Assetto Cossi Competizione. Só que dependendo do PC que você vai jogar esse jogo, talvez ele não vai estar tão otimizado agora. Mas se ele for otimizado no próximo mês e ele tiver um bom ranking na Steam, o preço dele vai aumentar. Agora eu quero saber de você. Comentei o que você tá achando do jogo. Você vai comprar? Eu tô curioso pra testar os outros modelos. Eu só tô ouvindo o pessoal andando de protótipo. Então eu acredito que durante a semana eu devo trazer uma gameplay desse jogo. Mostrando todos os carros, as configurações de controle. E como que é a sensação de jogar esse jogo no controle do Xbox. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Sônia Ruberti Obrigado.